O teu pena, você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão A quem sempre me deu a mão A quem sempre me deu a mão Chegou a hora A quem sempre me deu a mão O teu pena, você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição O teu pena, você pagou com traição A quem sempre me deu a mão A quem sempre me deu a mão Pode chorar, pode chorar A quem sempre me deu a mão 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 Amém. 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 Amém.